Já filmei? Já filmei? Meus irmãs! Jovens e dentro da igreja Se desintoca e vem pra fora Jovinhos lá na frente Vem lá cá Mãe Diana! A mãe vem! Michel, Michel vem! Vamos sem casa Vamos sem casa, né? É que o pai da Diana não quer vir Não será? Vem? 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 Obrigado.